Começar o vídeo mostrando pra vocês este Wrangler e vamos falar sim sobre equipando o seu 4x4 Esse carro chegou pra gente todo original e claro que a primeira orientação que a gente deu pra ele Entendendo qual era o perfil, entendendo o que ele queria fazer com esse carro, por que ele tinha comprado A gente orientou a substituição dos sapatinhos, isso mesmo, o primeiro ponto de apoio dele ao solo Ele tirou os pneus que ele tinha originais e colocou os pneus Muddy, nossa indicação foi da Max Tá aqui ó, um pneu Big Horn, mostrando pra vocês que não é um pneu, às vezes parece maior no vídeo Mas é um 2857017, porque ele vai fazer, isso tá mais que suficiente, ele ficou bem feliz aí com o tamanho do pneu que ele escolheu Já está curtindo esse pneu por aí Feito isso, ele não resistiu, colocou uns faróis, a gente curte uma estética também, não tem muito pra onde correr Mas ele retornou pra mim, querendo ganhar um pouquinho mais de altura E sim, nós colocamos um kit lift, e é aí que eu quero entrar com vocês Nesse momento, por que um kit lift, normalmente eu não defendo a instalação do kit lift Porque ele vai colocar uma suspensão, mas agora não dá Então, pra ele já ganhar a altura que ele queria, ele preferiu colocar o kit lift pra ficar com os pneus dele E depois, ele vai instalar a suspensão Então essa é uma alternativa bem bacana também, porque ele vai curtir a altura já Já vai ver como o carro vai se comportar, e depois ele vai colocar o sistema de suspensão Ele colocou já os para-choques em ácido, aqui ó Da Max Off-Road, dianteiro e traseiro, vou mostrar lá pra vocês Mas ele também veio fazer uma manutenção aqui no eixo dianteiro Tava vazando um retentor do lado do passageiro E aí, qual que foi a orientação? Se já tá vazando de um lado, vamos trocar os dois Vamos já fazer uma revisão, ver se tem mais algum outro retentor aí, de repente do pinhão Fazer essa substituição, porque teoricamente, eles estão todos juntos aí no mesmo período Como ele não tem um histórico dessas trocas Foi bem bacana já fazer essa substituição Pra depois ele não gastar novamente com mão de obra Olha, às vezes perder algum material aí, sem necessidade Então se tá vazando de um lado, você não tem histórico de troca Não conhece, o carro já troca dos dois, gente Porque aí vocês ficam tranquilos, pra não passar perrengue Então eu mostrei aqui pra vocês Ai, que lindinho, deixa eu mostrar pra vocês Os milhas, que a gente instalou aqui um pedido dele Depois eu vou mandar um vídeo, ó Na instalação, eu coloquei o suporte aqui em cima, tá vendo? O suporte aqui no original eu só soldei Coloquei aquele invertido, ó Fixou bacana, ficou bem legal Aqui na parte traseira, que eu quero mostrar pra vocês Para-choque, né? Pra vocês entenderem aí, que ele já colocou E nesse kit lift que ele colocou Já tem o deslocador da barra panharda Essa peça aí, meio engraçada Não sei que letra que ela tá formando, mas tá aí, ó As bieletas Então as bieletas da traseira passam pra dianteira E entram duas bieletas maiores aí Pra ele conseguir ter uma dirigibilidade Uma performance legal do carro Com esse kit lift E é isso Deixa eu dar mais uma geral aqui pra vocês Deste Wrangler Que ficou lindo de viver E ele e a família já estão curtindo muito Vou mostrar aqui pra vocês Algo que eu fico muito orgulhosa e muito feliz Ele me pediu uns adesivos, gente E olha que carinha Coisas que o dinheiro não compra, né? Ele ter o orgulho e ter o carinho aí De colocar um adesivo da gente E fazer questão de divulgar o trabalho da gente Eu fico muito, muito, muito feliz É isso Obrigado e bora pra próxima Tchau 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 Tchau